Por volta das três da tarde, um incêndio atingiu parte da mata pertencente ao Parque das Andorinhas, no Morro São Sebastião, em Ouro Preto. Segundo informações da Brigada de Incêndio do IEF, Instituto Estadual de Florestas, o fogo começou na beira da estrada no Morro São Sebastião e a probabilidade é de que tenha sido causado por uma ação criminosa. Após o resfriamento do local, os patrulheiros continuaram tentando abafar as chamas, que atingiu uma área considerada pequena.